Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Grande amor assim foi Deus Foi Deus no coração que um dia eu pedi Acorrentar em teus olhos o fim Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir saudade nunca mais Foi Deus no coração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Mas eu quero esperar o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar Que não sentir solidão nunca mais Que não sentir solidão nunca mais Que não sentir solidão nunca mais Que não sentir saudade na mente